Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo de vlog do dia a dia. Eu nunca trouxe, eu já trouxe vlog, já trouxe rotina pouca assim, mas nunca trouxe o dia todo. E hoje eu quero trazer pra vocês um dia comigo. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, deixa o joinha, assim que eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo pra me trazer mais, tá, gente? Então, se você gostar, não esquece de deixar o joinha, tá? E se você não é inscrito ainda, já aproveita e já se inscreve pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Já ativa o sininho também, tá? Então, bora lá. Porque toda vez eu já acordo e a primeira coisa que eu faço é já arrumar um café por causa do Gael, né? E também por causa do Daniel, que ele vai trabalhar. Hoje que eu tô gravando é domingo, ele não vai trabalhar hoje, mas eu sempre sigo a mesma rotina. Ele acabou de sair, foi resolver umas coisas e o Gaelzinho ainda tá dormindo. Ele dorme na caminha dele, só que sempre no meio da noite ou de manhãzinha ele pula pra nossa cama. Aí ele tá lá dormindo, vou deixar ele dormindo aí por enquanto que eu arrumo o café, mas agora ele acorda também. Gente, hoje eu tenho algumas coisas pra fazer, vou trazer vocês pra acompanhar também. Eu tenho que lavar roupa. Esse meu cesto tá pequenininho, mas eu não deixo acumular porque minha máquina quebrou e eu tô usando só o tanquinho. E o tanquinho é bem mais dificultoso lavar, né? Do que na máquina. Então, não deixe de juntar que senão fica muito difícil. Eu vou lavar também os banheiros, porque eu fiz a faxina na casa e lavei tudo, mas não lavei os banheiros. Só que é porque o banheiro, um dia antes da faxina que eu fiz, eu já tinha faxinado os banheiros. Só que aí, né, sempre tem que tá limpando e hoje tá precisando limpar de novo e eu vou lavar os banheiros. E aqui tá assim. Sempre tem uma baguncinha aqui nessa sala, né? As almofadas estão lá no quarto e eu vou depois trazer. Eu só espero acordar. Aqui também tem algumas baguncinhas. Aqui na cozinha não tem muita, não. Tem louça pra lavar. Gente, eu tento lavar sempre à noite, mas que nem eu digo pra vocês, vida real. Tem vezes que eu não lavo, eu deixo aqui mesmo e não lavo. Eu deixo pra lavar de manhã, só que é muito melhor quando eu acordo e tá limpinho, né? Mas, ultimamente, eu tô até deixando sempre limpa, mas hoje eu não deixei, tá? Tem louça pra lavar. O fogão tá limpinho, eu limpei. Só não lavei realmente a louça. Vou lavar agora, enquanto eu faço café. Gente, eu vou fazer cuscuz. Vocês gostam de cuscuz? Aqui em casa a gente come muito. A gente gosta muito de cuscuz. Aí, quando eu faço cuscuz, eu não coloco só a massa. Eu pego, coloco e coloco polvilho também, pra ficar, tipo, mais liguento. A gente gosta aqui em casa, sim. Aí eu coloco... Coloco misturo. Aí eu coloco um pouquinho de sal e molho. Eu acho que você é um momento. Eu acho que você é um momento. Música 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 Bom dia Bom dia, príncipe Tá com sono? Tu não acabou de acordar? Fala bom dia Tô com sono Música Pronto, já dei uma arrumada aqui Depois eu vou só passar o pano Que tem algumas sujeirinhas no chão Mas nada demais, tá tudo limpinho Aqui Vou ter que usar almofadas no lugar O Gael pediu pra pintar O Gael pediu pra pintar, eu dei essa folha aqui pra ele E alguns dias de ser ali dentro que ele tem Nos restos, né? Porque ele fez o delfine e tudo Ele queria tinta, mas tinta vai fazer maior sujeira Depois eu dou tinta pra ele brincar Mas vou deixar ele aqui por enquanto que eu faço as coisas Coloquei pra encher o tanquinho Coloquei pra encher o tanquinho Agora eu vou colocar as roupas Pra lavar Pronto, já coloquei pra bater as roupas Vou deixar aí Até terminar, né? Aí daqui a pouco eu venho me encher de novo Eu vou colocar meu varal aqui de novo Porque tiraram pra fazer as ferragens aqui, né? E aí eu vou ter que colocar de novo aqui Mas é só encaixar Porque aqui tem esses ferrinhos aqui, ó E aí encaixa aqui e aqui Eu vou ter que mudar ele de lugar Porque vai ter que estar no sol E aqui como vai estar fechado, né? Vai ser só sombra Vou colocar lá no quintal Pronto, eu coloquei rapidinho aqui E agora é só estender aí Quando estiver A gente aguarda já, né? Tá terminando Eu já deixei umas roupas aqui de molho No amaciante E vou estender essas Já estendi algumas lá já Vou terminar de estender essas aqui agora Dei uma barrida aqui também Não tem como ficar limpando direto Que ainda vai sujar Vai ser só desperdício de água Se eu for lavar aqui Então eu dei uma barrida Pra tirar só o grosso mesmo Nas pedras que estavam aqui Depois eu lavo Se eu for lavar aqui Olha, agora são... 11h24 Eu sempre que ela comecei lá Pra despertar 11h Pra eu começar a fazer comida Porque como tem um gael Sempre tem que estar a comida Feita assim mais cedo, né? Só que com essa quarentena Que a gente tá em casa Assim, né? Eu não tô seguindo muito Porque a gente acorda tarde Toma café tarde E acaba que na hora do almoço Ninguém tá com fome Então eu deixo pra fazer Um pouquinho mais tarde Então eu vou deixar Pra começar a fazer Em meio dia Agora Eu só vou terminar Estender aquelas roupas ali E vou começar a fazer comida Tá? Eu fiz uma receita De fígado Meu marido Me mandou pra mim Essa receita Que ele achou muito boa E perguntou Se eu podia fazer E eu fiz E vamos ver se funcionou, né? Porque como você sabe Eu não sou muito boa Na cozinha não, né? Mas se guiar Arrisca a receita Vamos ver se Ficou bom Arroz e ele tem feijão Agora vai entender A pessoa Que me pede Fígado acebolado E não come a cebola É impressionante, né gente? Mas isso Ele tira todas as cebolas E não gosta de cebola Mas quer fígado acebolado Vai entender Mas pela cara Ficou boa, né? Vamos ver agora Pronto A gente terminou De almoçar agora Ficou até muito bom, né? A receita dessa vez Deu certo Agora eu vou dar banho No Gael Porque quando dá Mais ou menos Umas duas horas Ele sempre dorme Esse horário Então eu vou banhar ele Pra ele dormir Aí o Leniel Vai colocar ele pra dormir Por enquanto Que eu vou lavar os banheiros Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Pronto, acabei de terminar aqui esse banheiro Primeiro agora, né? Tá limpo já E agora eu vou passar lá pro outro Pronto, tá limpo já aqui também aproveitei para passar um pano no chão sempre tem uma sujeirinha onde a gente almoçou legal derrama coisa já lavei a louça também terminei de lavar os banheiros já terminei tudo já agora só vou tomar um banho agora já tomei um banho agora vou só descansar um pouco vou ver se eu consigo né porque eu tava dormindo desde a hora que eu comecei a lavar o banho então agora ele deve estar acordando mas vou ver se consigo um pouquinho né agora vou me arrumar que hoje é domingo a gente vai para a igreja aqui no goiás foi liberado os cultos no domingo um dia de domingo porque como aqui na cidade tem casa só uma vez na semana e então hoje tem culto e a gente vai se arrumar agora para a gente ir começa sete e meia então vou me arrumar e arrumar o gael olha o look dele mãe sorrisão sorrisão que lindo mãe a gente acabou de chegar na igreja foi muito bom o culto foi maravilhoso agora eu vou ajeitar alguma coisa para comer eu sempre deixo já do almoço para janta então agora eu vou só esquentar gaelzinho tá acordado ainda tá lá na mesa e ele costuma dormir na mesma hora que a gente vai dormir se for dormir ele vai dormir se for dormir cedo ele vai dormir cedo na maioria das vezes é assim ele sempre dorme na mesma hora que a gente então como eu comecei o dia mostrando como é que estava o dia agora vou mostrar como é que está a noite aqui na minha janela e esse foi meu dia espero muito que vocês tenham gostado se gostaram deixe like para me saber e trazer mais vídeos como esse tá então até mais tchau